De Minas Gerais, um sinal de esperança porque uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia no Triângulo Mineiro descobriu uma molécula que pode ajudar no combate do câncer. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia em Minas Gerais trabalha para descobrir formas efetivas e mais baratas de tratar o câncer e dar qualidade de vida ao paciente durante o tratamento. O primeiro passo para alcançar essa meta foi dado. Recentemente, eles descobriram um complexo molecular de cobre que age nas células cancerígenas. E é por este mecanismo, simplificando, que o nosso complexo age. É ligação com o DNA e a indução de espécies reativas de oxigênio que vão também causar danos a esse DNA dessas células tumorais, levando elas à morte. Além da dosagem necessária ser menor, o estudo mostrou que o complexo pode ser capaz de trazer menos efeitos colaterais ao organismo. A gente viu que ele mata 10 células tumorais de câncer de pele para uma célula saudável. E de sarcoma, a gente viu que ele mata quase 5 células de câncer de sarcoma para uma célula saudável do organismo. Isso implica, provavelmente, em uma menor incidência de efeitos colaterais e uma maior taxa de cura. Todos esses resultados foram realizados em laboratório com células isoladas. Agora, os pesquisadores farão testes com camundongos. Se tudo der certo, serão feitos testes em macacos e depois no ser humano. Tudo isso é bastante trabalhoso, mas nós temos esperança de que, provavelmente, até mais ou menos daqui uns 10 anos, dando tudo certinho, esse medicamento já possa estar no mercado para ajudar muita gente. Obrigado, gente.